Fala galera, tudo bem? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Me chamo Renato, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou ensinar você a como ganhar dinheiro aqui na internet, no YouTube, de maneira prática, fácil e mais importante ainda, replicável, né? Não adianta só eu ter um método e eu usar só pra mim. Então, eu resolvi ajudar vocês também a ter uma renda extra ou até a sua própria, né? A renda principal. Não é difícil, já vou deixando bem claro pra você. Se você tiver um computador, um tablet, um celular, você consegue tranquilamente fazer isso aqui que eu vou ensinar a vocês, né? E eu peço pra que você já deixe seu like, se inscreva aí no canal, né? E se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Mas eu acredito que não vai ter dúvida, né? Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Ou volta o vídeo, assiste de novo, até estar na sua dúvida. Mas o conteúdo aqui é muito simples, é muito prático e é muito fácil. Só basta copiar o que eu vou te ensinar aqui que você vai ter uma renda aí bem bacana. E o seu é o limite. Dois, três, quatro, cinco mil reais. Basta persistir, né? Porque não adianta também eu te ensinar aqui, você fazer um dia ou dois e falar Ah, não deu certo, o Renato tá mentindo. Essa é uma técnica, né? Essa é uma técnica validada. Não sou só eu que uso essa técnica. Muitas pessoas usam. Então, por isso que eu trouxe aqui no canal, tá bom? Mas, sem enrolação, sem vinheta, porque eu não gosto de vinheta nos meus vídeos. Não gosto de assistir vídeo com vinheta. Então, já vou aqui, como você que já é o meu seguidor, já sabe, direto para o computador te ensinar aquilo que você precisa saber para fazer uma renda extra aí ou até uma principal com o YouTube, aqui na internet, de forma simples, prática e fácil. Bora para o computador. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer aqui é digitar no Google Amazon Associados. Certo? Aí, aqui, na página do Google aqui ou na Microsoft, qualquer navegador que você tiver, você vai rolar até esse link aqui, ó. Portal de Associados da Amazon. Certo? Você vai clicar nele e vai te trazer para cá, ó. Esse daqui é a entrada do site para você se inscrever. Você vai clicar aqui em se inscrever e vai acessar essa página aqui, ó. Já vai vir para essa página, tá vendo? Eu já tenho conta aqui na Amazon, né? Então, aqui é para quem já tem conta. E aqui embaixo, ó, cria sua conta. Você vai clicar aqui que vai te trazer para uma outra página, que é a página de criar conta. Até aqui você vai colocar os seus dados, seu nome, sobrenome, e-mail, senha, né? Normal. Você vai colocar todos os seus dados e vai clicar aqui, ó, em criar conta. Quando você clicar em criar conta, você vai colocar os seus dados pessoais lá dentro. É um cadastro comum. Acredito que você já tenha feito um cadastro já da Amazon. Se você quer que eu explique mais detalhado, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo especialmente com o cadastro aqui da Amazon, tá bom? Mas, basicamente, não tem segredo. É isso. Aí, quando você fizer todo o seu cadastro, você vai vir para essa página aqui, que é a página, né? A principal página, a página inicial, sua. É uma página só sua e só você tem acesso, que é uma página sua de associado, de afiliado da Amazon, certo? Aí, essa página aqui, você vai ver quanto você vendeu, como você está crescendo ou se você não está crescendo. Mas, isso aqui, basicamente, é a página inicial aqui e é todas as configurações que você quiser, você tem aqui, ó. Se você quiser criar link, você cria link por aqui, mas eu vou te ensinar uma forma mais fácil de criar link. Aí, aqui, se você quiser ver as promoções que tem na Amazon, você também vê. Tem ferramentas para você aqui, tem os relatórios, né, de ganhos consolidados. Mas, o que eu quero chamar a sua atenção é para cá, ó. É na ajuda. E, na ajuda, a gente vai para a parte mais importante, que é o quê? Comissões. Isso que importa. Comissão. Dinheiro no nosso bolso, não é não? Então, vamos lá. Vamos clicar aqui nas comissões. Aqui. Vamos lá. Então, vamos ver a tabela de comissões padrão. Eu não vou nem para especial, tá? Eu vou só para padrão, para você ter uma ideia do que você pode escalar nesse tipo de trabalho, nesse tipo de negócio que não exige praticamente nada de você. Um tempinho muito curto, muito pouco, em questão do que você pode escalar dentro do que eu vou te ensinar. Ó, beleza. Se você vender produtos de beleza, você ganha 15% de comissão. Se você vender dispositivos da Amazon, você ganha 14%. Aqui tem um nicho de bebê, alimentos e bebidas, cuidados pessoais, pet shop, essas coisas todas. Você ganha 13% em cima de cada venda. Aí aqui, livros você ganha 10%, dispositivos da Amazon você ganha 9,5%, brinquedos 9%, câmeras e outras coisas você ganha 8,5%, eletrodoméstico 8%, celulares e comunicação 7%. Você está entendendo aí aonde eu quero chegar, né? Então, beleza. Então, você já tem uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos logo para o topo. Os 15%, que é aonde eu me foco. Eu vim aqui, foi para ganhar, certo? Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente... Depois que a gente viu isso aqui, a gente vai lá de novo no navegador e pode continuar digitando isso aqui, ó. Amazon Associado ou Amazon, não importa. Porque o primeiro link da descrição vai aparecer esse aqui, ó. Agora, amazon.com.br. Você, depois que fizer o seu cadastro e fizer tudo, você clica nesse daqui, que vai te mandar para a conta da Amazon. Normal. Porém, como você é associado da Amazon, a página que vai aparecer para você é assim, ó. Tá vendo? É uma página normal, de vendas, tudo bonitinho. Não tem segredo, né? Aqui é a página que vai aparecer para todo mundo, né? E aí, o que é interessante, ó. Você pode... Olhando aqui em cima, ó. O que está escrito aqui? Olá, Renato. Então, essa página está formulada para mim. Correto? Essa página é minha. O porquê que essa página é minha? Eu vou te explicar agora, ó. Igual, a gente viu produtos de beleza que é 15%. Eu gosto e foco na maquiagem, que é uma das coisas que mais vende. Correto? Então, por isso que eu já coloquei aqui, ó. Maquiagem. Certo? Aí, aqui em maquiagem, ó. Olha o tanto de produtos que a gente tem aqui para poder vender. Essa daqui, ó. Se você ver, é a primeira página só. E eu coloquei produtos só de 50 a 150 reais. Eu nem coloquei produtos caros. Eu coloquei produtos numa média de 100 a 150. E aí, me apareceu tudo isso daqui, ó. Na primeira página. Olha aqui o tanto de produto na primeira página. Certo? Ó, você pode ver que aqui é a primeira página. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar um produto aqui. E a gente vai escolher esse produto para comprar. Vamos lá. Então, a gente vai comprar... Ó, esse aqui, ó. Serum Vitamina C e Serum Olhos. Um exemplo. A gente vai nesse produto. Esse produto está custando 125 reais. O que você vai fazer? Vamos lá. Você vai fazer shorts no YouTube. Olha que coisa simples. Você vai fazer shorts no YouTube. E vai colocar o seu link de afiliado no comentário fixado do shorts. Só isso. É difícil? Não é? Ah, Renato. Mas é difícil. Eu não sei como é que faz shorts. Eu não sei isso. Eu não sei aquilo. Eu também tenho a solução para o seu problema. Então, vamos lá. Mas, antes, vamos continuar aqui. Que eu vou te ensinar como você baixar um videozinho curto. Não precisa nem fazer o short. Você já está com ele pronto. Tá? Eu vou te ensinar também essa parte. Mas vamos continuar aqui, ó. Um exemplo. Você escolheu esse produto. O que você vai fazer? Você vai clicar em cima dele. Certo? Lembra que eu falei para você que eu ia te ensinar uma forma mais fácil de você ter o seu link do produto do que lá na sua página inicial de associado? Então, é isso. Presta bastante atenção. Olha como é fácil, ó. Você tem aqui, ó. Texto. Certo? Você tem imagem. E você tem texto e imagem. Então, vamos lá. O que é o texto? O texto nada mais é do que o link do produto. Aí, você escolhe se você quer o abreviado ou o completo. Eu prefiro o abreviado. Curtinho, mais facinho. Então, eu prefiro o abreviado. Certo? Então, agora a gente vai para o segundo, que é a imagem. A imagem é isso aqui, ó. Você tem a imagem do produto. A pessoa clica na imagem do produto e leva ela para o produto, na sua página. E o terceiro é texto e imagem. Né? Ó. Aqui está o texto e a imagem. Geralmente, aparece no buscador do Google, né? Essas imagenzinhas assim com o texto que você clica e você já vai para o site. Eu uso e aconselho a você e peço a você a fazer o quê? Quando você for usar, use sempre o texto. O link. Por quê? Porque você vai colocar o link lá no comentário fixado. Certo? Então, tá. Então, essa parte aqui você já entendeu. Agora, eu vou para a outra parte que eu disse para você que seria o vídeo. Você não sabe fazer vídeo, né? Então, vamos... Uma forma mais fácil. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai digitar no seu navegador aí, pixels. É. Pixels. Vai te trazer para essa página aqui, ó. Tá vendo? Você vai digitar aqui. Certo? Produtos de beleza. Igual eu digitei aqui, ó. Você vai aqui nessa lupinha e vai digitar produtos de beleza. Você vai aparecer essa página aqui, ó. Você escolhe vídeo ou foto. Como a gente quer fazer um shorts, então a gente tem que ter vídeo. Aí você, depois que colocou em vídeos no pixel e colocou produtos de beleza, ó. Vídeos de produtos de beleza. Você vai ter uma série de vídeos aqui para que você possa escolher o que mais aparenta com o seu produto. O que mais chega próximo do seu produto. Olha que bacana aqui, ó. Esse daqui, ó. Vamos ver se aparenta com o nosso produto. Ó. Tá vendo? Esse daqui aparenta com o nosso produto, ó. É uma moça segurando um contador. Isso é bacana. Ó. Uma outra moça segurando uma embalagem. Parecida com aquela que a gente quer vender. Ó. Aqui tem vários, ó. Vários. Ó. Tem uma moça já passando no rosto. Isso aqui tudo é vídeo. Tudo é vídeo, ó. Tá vendo? Você escolhe, ó. Tem essa outra senhora aqui. Tudo isso é vídeo. Vamos lá. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Bem prático. Faz de conta. Vamos ver essa moça aqui, ó. Que tá passando esse produto no rosto. Que é similar ao que a gente quer vender. Você clica aqui, ó. Tá vendo? Ó o vídeo. Isso é um vídeo, ó. Isso aqui é um vídeo. Bonitinho. Certo? O que que você vai fazer? Você vai pegar. Você vai apertar aqui, ó. Baixe grátis. Você vai baixar esse vídeo. No seu celular, no seu computador, no seu tablet. Né? Aí o que que você vai fazer depois? Você vai entrar no seu YouTube. Vai subir esse vídeo, porque esse vídeo é grátis. Né? Não tem perigo de direito autoral. Não tem nada. É um vídeo totalmente grátis. Totalmente livre de qualquer problema. Então, você vai pegar e vai subir esse vídeo como shorts. Lá no seu canal. Né? Como shorts. Se você quiser colocar uma legendinha, alguma coisa que chame a atenção. É melhor ainda. De preferência, você coloca uma legendinha de vermelho. Sabe? Vermelho com branco. Coloca lá. Aí, você escreve assim. É, link no comentário fixado. Pronto. E sobe esse vídeo. Você subiu o vídeo. Você vai replicar. Essa é a base de tudo. Entendeu? Não tem erro. Não tem erro. Você fez o primeiro. Você fez o segundo. Você fez o terceiro. E vai indo. Nenhum shorts. Pode ser que você tenha uma venda. Em dois shorts. Você pode ser que você tenha mais uma venda. Em três. Em quatro. Em cinco. Agora, pensa aqui comigo. O ganho que você pode ter. Se você for constante. Se você continuar fazendo isso. Eu vou te dar um exemplo. Vamos nesse produto aqui que a gente já escolheu. Esse produto está R$125,00. Uma venda R$125,00. Então, vamos aqui para a calculadora. R$125,00. O mês que a gente está hoje, esse mês, é maio. Certo? São 31 dias. Vamos fazer um exemplo que você vendeu um por dia. Não. Menos ainda. Nem um por dia. Vamos fazer a conta de você vender um no dia sim. Outro dia não. Então, vamos lá. Vou te dar um exemplo. Você vendeu um no dia primeiro. Depois vendeu outro no dia três. Outro no dia cinco. Outro no dia sete. E vai indo assim. Se você vender nos dias ímpares, né? Dia um, dia três, dia cinco, dia sete. Até o dia trinta e um. Você vai ter uma venda de dezesseis produtos. Certo? Dezesseis produtos desse produto. Só desse produto. Dá R$2.000,00 de venda. Certo? Lembrando que produtos de beleza, a gente ganha 15%. Certo? R$2.000,00 de venda. Aí, o que que acontece? Vamos colocar menos 15% aqui, que esse é o seu lucro. Ó. Menos 15%, R$1.700,00 de venda. Tirando o seu lucro. Então, quer dizer que o seu lucro é o quê? R$300,00. Você lucrou R$300,00 vendendo dia sim, dia não. Vamos fazer um pouco mais. Em vez de você ter vendido R$2.000,00. Um exemplo aqui, ó. Aqui é o que você ganharia em vender R$2.000,00. Vamos fazer de conta que você vendeu o dobro. R$4.000,00. Vezes dois, ó. Você ganhou R$600,00. Outro exemplo. Faz de conta que você, em vez de vender R$4.000,00, você vendeu R$8.000,00. Ó, vamos lá. Vezes dois. R$1.200,00. Então, esse é um tipo de trabalho que é escala. Quanto mais você fizer, mais você vende. E você pode colocar qualquer produto que você quiser. Se você quiser separar duas horas por dia, uma hora por dia, meia hora, não importa. E você fizer essa fórmula que eu te ensinei aqui, é rápido, é fácil. Você não gasta muito tempo para fazer. O vídeo você pega pronto. O produto está pronto. O seu trabalho é o quê? É escolher o produto que você quer. Um vídeo que é compatível com o produto. Subir no YouTube. Colocar o link no comentário fixado. Você pode fazer vários desses por dia. Você pode usar o canal que você já tem. Você pode montar mais um canal, ou dois, ou três. E subir vários, e vários, e vários, e vários vídeos por dia. Nesse tipo de trabalho, o céu é o limite. O céu é o limite. Então, você pode subir muitos vídeos. E, geralmente, os shorts, as visualizações deles são muitas. Não são poucas. Se a gente olha, os shorts não é pouco. É muita visualização. Não é verdade? Então, assim... Então, esse é um tipo de trabalho que não tem fim. Tá certo? Eu espero que, com esse vídeo, eu tenha te ajudado de alguma forma. Né? Eu espero, de verdade, que você replique isso. Né? Mas não desista. Se não vender no primeiro dia, no segundo, no terceiro, insista. Porque tem casos de durar um mês, dois meses, até três meses, pra você começar a ganhar. Mas ganha. E quando começa a ganhar, o céu é o limite. Você pode escalar isso de uma forma extraordinária. Né? Então, assim... Persista. Não desista de fazer esse tipo de trabalho. Tá bom? Eu espero que eu tenha realmente ajudado você. E a abrir da sua mente, né? Que a sua mente fique aberta pra esse tipo de trabalho. É um trabalho rápido, prático e fácil. Não exige muito tempo e nem esforço. Tá tudo pronto. Já deixei mastigado de bandeja pra você. Galera, eu sou o Renato. Fiz esse vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Escreve no comentário aí se ficou alguma dúvida. Tá bom? Se inscreva aí no canal pra ajudar a gente. Até porque, como esse daqui, esse conteúdo, vão ver muitos outros. Tá bom? Então é isso. Até uma próxima. Tchau.